Vou chamar já a reportagem pra eu comentar depois, inclusive que era a sua opinião sobre a mensagem do rapaz que diz que muita gente tava lá pra dançar e tal e que a Nova Serrana não tem espaço pra isso, por isso eles estavam lá. Qual é a sua opinião sobre isso? Você iria numa festa dessa sabendo como ela é realizada? Porque não é a primeira vez que acontece, segundo a polícia acontecia sempre. Então a gente vai mostrar como é que foi o fecha da polícia lá em Nova Serrana. Nove pessoas foram presas e um arsenal foi apreendido em um baile funk em um sítio. Segundo a PM o baile tava rolando, solto, regado, há muita droga. Então pode preparar o pega não pega aí porque lá a barca saiu lotada. Confere aí. Nas redes sociais o convite pra edição do baile do patrão, mas a festa acabou com a chegada dos militares. Duzentas e setenta pessoas que estavam no local foram abordadas. Ao tomarmos conhecimento da realização desse baile funk, nós planejamos uma operação ao qual nós deslocamos até o local utilizando técnicas policiais, onde nós ficamos escondidos em meio à mata, em meio à mata, observando o interior e a movimentação no interior desse sítio. Onde nós observamos aí o grande consumo de bebidas alcoólicas, o grande consumo de drogas e pessoas portando arma de fogo. No sítio, na zona rural de Nova Serrana, a polícia encontrou dois revólveres calibres .357 e uma pistola 9mm com mira laser, que é de uso restrito. Além de seis armas calibres .22, .32 e .38, duas réplicas e munição. A PM também apreendeu quase quatro mil reais em dinheiro, maconha, cocaína, loló e três comprimidos de êxtase. Nove pessoas identificadas como os organizadores da festa foram presas. Foram pessoas que foram abordadas juntamente com a arma, foram pessoas que a arma foi localizada no interior do veículo de propriedade dessas pessoas. Foram pessoas que, ao dar buscas, foram localizadas drogas junto aos bolsos e outras partes do corpo. Na festa, cinco veículos foram apreendidos. O grupo já estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da PM. De acordo com as investigações, há pelo menos um mês o grupo organizava esse tipo de baile funk, conhecido como batidão, sempre com muito álcool e drogas. A PM descobriu que, para não chamar a atenção, cada edição acontecia em uma cidade diferente, como Divinópolis, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, além aqui de Nova Serrana. Os locais escolhidos eram sítios bem escondidos. E os convites só eram enviados horas antes da festa começar, justamente para evitar que a polícia chegasse. A polícia suspeita que as festas serviam para que o grupo cometesse diversos tipos de crimes. Por exemplo, a compra e venda de veículos roubados, a compra e venda de armas e o tráfico ilícito de drogas. Já que a turma gosta, solta o som aí, gente. Vai lá. Vai, turma gosta, né? É flop, não é? Bom demais, né? E aí, Cezinha, pegou? Pegou, não pegou? Nove de uma vez. Viu a quantidade de armas? Observou? Duzenta e cinquenta, duzentos e setenta pessoas. Tinha nove armas dentro do local. A pergunta é... Pra quê? E a quantidade de droga? Foi só daquele jeito, Rodrigo? Foi do jeito que a população de bem gosta. Pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. E aí, ó... A casa caiu. Segura aí. Quem é? Repete, por favor. Rafael de Bom Despacho. Vou ver o vídeo do Rafael e eu vou comentar sobre isso, porque é necessário. Ele vai chutar o balde. É cruzeirense. Ô, Rafael. Pelo amor de Deus, Rafael. Aproveita e chuta o balde também pro cruzeiro, porque ninguém aguenta mais, Rafael. Vai, Rafael. Pega, não pega, não pega, não pega. Pegou. O pé. Esse menino é danado, viu? O pega, não pega dele não foi bem animado, não. Mas o chute no balde foi daquele jeito. Obrigado, Rafael. Mande o seu vídeo também. Mas o rapaz mandou uma mensagem ali falando assim. Que a falta de opção em Nova Serrana faz com que essas pessoas, ou que algumas dessas pessoas estivessem lá pra dançar. Eu até entendo. Tem gente que gosta de funk, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de música lírica, rock, né? Os gostos são variados. Agora, cada um tem a sua opinião e escolhe pra si o que quer. Eu não iria, em hipótese alguma, numa festa, porque se essa festa já é programada em locais diferentes, pra que a polícia não saiba onde ela será realizada, se os convites são enviados horas antes, falando o local, pra que a polícia não saiba. Se eu sei que lá tem muita droga, se eu sei que lá tem muita arma e que tem encrenca, pode ser funk, rock, pode ser o que for, eu não vou. Eu gosto muito de música sertaneja, muito. Quando vim pra Divinópolis, frequentava alguns lugares, frequento ainda alguns lugares, que eu sei que tem música sertaneja ao vivo. Mas tem alguns locais, e teve um específico, que eu gostava de ir pra ouvir sertanejo, que começou a dar um pouco de bagunça. Sabe o que eu fiz? Eu parei de ir. Eu não vou mais, em hipótese alguma. Por quê? Escolhi pra mim isso. Agora, uma festa que é, que tem organização, que tem lá, enfim, os laudos, que tem um local, você pode ter certeza, ninguém em Nova Serrana tem a capacidade de proibir que uma festa organizada seja realizada. Ninguém, ninguém pode discriminar festa de funk que não pode ser realizada aqui na cidade. Isso não existe. Se você tem um local, se esse local é adequado, apropriado, tem a segurança, e é tudo realizado dentro da lei, não existe. Pode ser funk, pode ser sertanejo, pode ser pagode, pode ser rock. A festa vai acontecer. Agora, se essa é a justificativa pra esse tanto de gente lá, num local desse, não sei, né? Cada um tem a sua opinião. Estou dando a minha. com alguns argumentos.